Esse é o meu canal do YouTube, onde eu posto vídeos sobre medicina, para os estudantes de medicina, para os médicos. Eu dou algumas sacadas de medicina, algumas dicas, no momento em que eu estou indo para o trabalho. Fico conversando aqui com vocês, como se estivesse conversando com alguém, algum passageiro aqui no carro. Hoje eu queria falar um pouco sobre o tratamento do hipotiroidismo, algumas dicas aí para vocês que vão fazer o tratamento. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Coriolano, sou médico, residente em medicina de família e comunidade. E quem quiser seguir aí nas redes sociais, basta buscar por Daniel Coriolano. No Instagram, Twitter, Facebook, tem uma fanpage e tem um site oficial, danielcoriolano.com. Lá eu posto, além dos vídeos, algumas aulas, posto também alguns artigos. Hoje eu queria falar sobre o tratamento do hipotiroidismo primário. Só para lembrar vocês que o hipotiroidismo primário é aquele onde o problema principal está na produção dos hormônios tireoidianos. T3, T4 livre na glândula tireoide. Existe o hipotiroidismo subclínico, onde o TSH está elevado, mas o T4 livre ainda encontra-se nos parâmetros de normalidade. E o hipotiroidismo declarado mesmo, clínico, onde o T4 livre está baixo e o TSH, do mesmo modo que o subclínico, está elevado. Então o tratamento para o hipotiroidismo declarado é com a levotiroxina. E como você deve prescrever? É isso que eu queria falar mais hoje. A dose padrão da levotiroxina é 1,6 microgramas por quilo por dia. Mas assim, a gente não deve começar com a dose plena já. Porque pode apresentar alguns efeitos colaterais. A recomendação é utilizar 50 microgramas no início do tratamento e depois ir escalonando, aumentando a dose. Nos adultos que não tem outras comorbidades, você pode escalonar da seguinte forma. Dá-se 50 microgramas e depois a cada semana vai aumentando 25 microgramas até chegar na dose de tratamento. A dose de tratamento, como eu falei, é 1,6 microgramas por quilo por dia. Toda vez que você escalonar o tratamento, que é aumentar a dose, você deve fazer a avaliação laboratorial. TSH, T4 livre, para ver se você chegou na dose adequada de tratamento. Essa avaliação laboratorial pode ser feita a cada 4 ou 6 semanas, é a indicação. E depois que se estabelecer a dose padrão para o indivíduo, a dose de tratamento, pode ficar fazendo a avaliação laboratorial apenas uma vez ao ano. Só que esse escalonamento de 25 microgramas por semana não deve ser feito dessa maneira nos cardiopatas e nos idosos. Então, o indicado é fazer um escalonamento de 12,5 microgramas por semana para os idosos, ou, de preferência, a cada 2 semanas. No adulto jovem, você vai aumentar 25 microgramas por semana, mas no idoso, 12,5 microgramas a cada 2 semanas, até chegar na dose de tratamento. Isso para que evite efeitos colaterais. Mais uma dica também para o tratamento do hipotiroidismo primário, é a orientação que você vai dar ao paciente sobre a tomada da medicação. Ela deve ser tomada em jejum, pelo menos 30 minutos antes da primeira refeição, com bastante água. Isso tem o objetivo de aumentar a biodisponibilidade da droga. Ela pode ter seu efeito reduzido se ingerido com alguns alimentos, então fica mais bem disponível quando tomado em jejum. Algumas medicações, elas interferem na biodisponibilidade da levotiroxina também. Por exemplo, a fenitoína, a carvamazepina. É importante que nos pacientes que fazem uso de inibidor da bomba de próton, também você tenha muito cuidado, porque os IBPs, eles reduzem a biodisponibilidade da levotiroxina. Então, geralmente, aquele paciente que está sendo tratado com 75 ou 100 microgramas da levotiroxina, e utilizando o inibidor da bomba de próton, certamente ele vai ter que usar uma dose maior da levotiroxina, em virtude de que essa droga IBP vai reduzir a biodisponibilidade. Pacientes que fazem uso de sulfato ferroso, ferro-oral, também tem uma menor biodisponibilidade da levotiroxina. Outro componente também que reduz a biodisponibilidade da levotiroxina é o carbonato de cálcio. Então, vocês percebam aí que eu citei muitas drogas que é comum que a gente prescreva. O carbonato de cálcio, o ferro-oral, o omeprazol, que é o inibidor da bomba de próton, eles todos interferem na biodisponibilidade da levotiroxina. Então, vocês têm que ter muito cuidado ao prescrever esses dois fármacos. Certo? Então, era essa a digita que eu queria dar para vocês. Só revisando, 1,6 microgramas por quilo por dia é a dose padrão. Então, você deve escalonar o tratamento com 25 microgramas por semana até chegar na dose padrão. Avaliação laboratorial a cada 4 a 6 semanas, se houver mudança de dose. Se chegar na dose padrão, avaliação laboratorial a cada ano. Nos idosos, o escalonamento deve ser feito com 12,5 microgramas a cada 2 semanas até chegar na dose padrão. Beber com muito líquido e ter atenção para a biodisponibilidade do fármaco e a interação medicamentosa. Até o próximo, outras sacadas de medicina. Abraço para todos. Até breve.